O que é isso aí, hein? O que está filmando agora? Vai pro YouTube agora. Olá! Mais um programa Kriptonita! É nóis! E hoje em clima de festa! Festa em morro da fumaça! Parabaça e alegria! Hoje uma equipe completa! Muito bom dia, Kiko! Bom dia, bom dia! Apenas indo! Uh, delícia! Apenas indo! Sem queira! Bom dia, Célio! Célio de Sigal! Cidadão Silva! Bom dia a todos do Kriptonita! Ô, Rodrigo! Tá muito bom! Obrigado, acabou a música de cor agora! Kriptonita na veia das onze! É o meio-dia, muito obrigado a todos vocês! Bom dia! Bom dia, Gabriela Reco! Bom dia, bom dia, ouvintes! Bom dia, galera aqui do programa Kriptonita! Criptonita! Oi! Gente, peraí, peraí! Eu fiquei nervosa porque a gente tá com o nosso convidado aqui do lado E eu fiquei nervosa, eu tô emocionada que ele tá aqui com a gente! Então já apresenta o nosso convidado de hoje? Então, o nosso convidado de hoje Apesar dele não morar mais em Morro da Fumaça Mas ele tem muita história pra contar pra gente hoje E é ele! O DJ Max Everson! Ei, DJ! Ei, Max! Tá funcionando aqui? Eu hoje eu acordei! Abraçando no garrafão! Bem-vindo, Max! Falando nisso, hoje Já a opinião do nosso amigo Max Vocês estavam no show aqui ontem ou não? Não, eu tava trabalhando Eu trabalho, né? Eu sou que trabalha Mas a gente também trabalha Assim, meio vagabundo, mas trabalha, né Robson? É, quando o trabalho vira prazer e o prazer vira trabalho Aí ficou velho Aí ficou velho Mas o show... Mas o show ontem, sério, o que você achou do show ontem? Eu vi que vocês estavam entusiasmados ontem Quando ele tocou a minha música lá, né? Cidadão Silva É? Eu fui o Adeleiro Tá saindo minha voz aí? Atua, quase tô saindo Tá, tá Cidadão Silva lá foi o Aps Então, é um som de qualidade, né? Parabéns, Gera Fornaz Gera Fornaz A banda alheia pra mim não tem comparação Show, show Eu fiquei lá, ó Confesso, eu sou fã de carteirinha deles Eu fiquei na primeira fila lá agitando com eles E o show foi bom, muito bom, muito bom Uma pena, uma pena que muitos nascentes não foram vê-lo Gera Fornaz E muita gente foi embora também na hora do show Eu achei isso também Foi, foi, isso foi Eu também fiz isso daí Show de graça A gente só deveria ter prestigiado mais o evento Mais consciência É Mais consciência Exato Mais consciência Porque não é toda vida que tem um Deputado dessa qualidade, desse porte Exatamente A fumaça é de graça, né? De graça Pra vocês terem uma ideia aí É do pessoal desfumado com o Robert E aí... Não dá moral pro Robert Não dá Falando nisso Vocês pensaram que vocês vão trabalhar mesmo O... A banda deles são tocar no... Vai ser andeis Falando pra microfone aí, mano É... É... Já deixamos pra falar É ali O microfone é de quem? O microfone é de quem? O microfone é de quem? Eu prefiro falar isso aqui Que isso aqui o Roberto Mbappo A semana toda Chega no sábado Andamos fazendo um programa com a Kirtolita As magdalenas reclamam depois Não é só o microfone que é de quem? Esse óculos está dizendo... O que você não sabe? Na final do Campeonato Brasileiro Ele foi na carreata do Corinthians Falando disso... Parabéns, Simão! É nós! E esse cara esqueceu esse óculos do meu carro Pensa num cara desesperado Domingo de madrugada me ligando Perguntando se o óculos estava no carro É, no meu tempo ele era mais homem, viu? Esse óculos de Nil do Marquinhos No tempo do Princesa Isabel Ele era mais homem Eu quero agradecer a presença do Marcos O convidado da nossa bancada Hoje aqui no Kirtolita O Marcos, depois a gente vai contar Algumas histórias aqui Já vai tarde Tô louca pra saber essas histórias Ainda não fiz a minha coluna do jornal Vocês já sabem tudo então? Eu conheço o Marcos Ele vai nos apresentar daqui a pouco Ele é filho da nossa terra aqui De Ovo da Fumaça Ele se criou junto com a gente aqui Ele foi um dos primeiros vocalistas Da banda Ypsiliter Quem não lembra? Eu não lembro Trazer lá de baixo Eu era pequenininho Embaixo do fundo do baú Tinha uma banda Ypsiliter Eu era pequenininho Embaixo do fundo do baú Tinha uma banda Ypsiliter Tinha uma banda Ypsiliter Não, o teu canal tá no máximo, cara Não, não É o teu microfone Não, não É o teu microfone Só ouvindo o canal aí Não, não sei Tá faltando os microfones Tá dedicado Não, não É o teu microfone Repita Repita Eu vou pegar agora Agora sim Ó, me respeita Vou contar a história do Marcos Nossa, que voz hein Deixa aqui a história dele Ele lhe conta Nunca pensou em um microfone Não Parece que ele tá lá em casa Pra se situar aqui O Marcos É do filho da nossa terra Morro fumacense E na época Os dinossauros Quando começou o rock Uma banda chamada Insetes Depois se tornou Ypsiliter Pra quem não conhece Do fundo debaixo do baú Era a banda Insetes Aí Tocaram o veneno e morreu Morreu a banda Insetes Era um monte de música fonte O Robinho era nascido Como? Como é que era? Era da fralda Era 1950 então essa banda É, mas por aí Eu olhei E o Marcos foi vocalista da banda E fizeram sucesso Tocou nas artes comerciais Na época Ele foi depois trabalhando Na 96.6 A música era muito pedida Por nós Fimorizada da época e tal Depois a gente vai contar Um pouco dessa história aqui Que é a origem do Rock Fumacense Um dos integrantes A gente tá aqui do meu lado Muito obrigado por ter vindo Max Abdi Aí eu trouxe a guitarra O baixo a bateria E a gente O Célio gosta de tocar Um cajon É sempre o mesmo ritmo Pra rock Pra pagode E falando em Guadalicex Semana passada Eu falei no feriado Que teve O Caju tava aqui Que também era o guitarrista Da banda É verdade Inclusive hoje O meu cardiologista É o Juninho Que era um dos guitarristas Que era um dos guitarristas O cardiologista amigo É bom Porque pode se abrir Pode falar tudo que faz Ainda bem que não é um proctologista É É Olha só pra Relembrar um pouquinho Aqui também O meu computador Ele tem uma foto aqui Até foi o Josse que me mandou Doce Aníbal Da época Da Rádio 96 Josse O Agnaldo Aníbal A Kenya Casagrande Que era de Estação Cocal Onde é que tá o Max ali? O Max tá aqui ó Tô escondido De barbichinha O Max tava magrinho aquela vez né? Não Ali na verdade tava pior Tá pior Os outros eu não conheço Quem sabe É Aí é o Luciano E o Enio Vox Tá todo mundo fora aí Na época da Rádio 96 Que foi sucesso Tempo do Toca Fita Hoje a Kenya trabalha em Florianópolis Na Rádio Atlântida Na Atlântida É Olha aí ó Dois fumacetes saíram Daqui da cidadezinha E foram Construir a vida deles Na rádio E em outros lugares Quem sabe um dia a Gabi Não sai pra uma rádio Se Deus quiser Kiss FM Se Deus quiser É o que eu quero É o que eu quero Na rádio nós já tava trabalhando De graça né? Aqui não é nem de graça A gente paga pra Digamos assim que é uma boa experiência né? Não Acho que não Acho que a gente tá queimando o filme Eu não quero pensar assim Mas caramba Eu não quero pensar Então foi embora Tchau pra vocês Foi um prazer estar aqui Beijo Ah peraí, não tem cachê? Não Aqui não tem cachê Tá aí a cerveja das fotos lá É É Cerveja sem álcool né? Eu sei que é problema de fumaça Mas é Aqui é coxinha Depois lá no Maroc Ah mas ó Uma coxinha depois tem Um time do banho Olha uma coisa que eu lembro muito De Morro da Fumaça É a coxinha do João Do Joaninho Do Joaninho Do Joaninho Do Joaninho Hoje a mulher dele faz Tá Tá fazendo a mesma coxinha Mesma coxinha É Bem gostosa Quero mandar um abraço aí pro pessoal do banho Que tá lá no bairro falando em coxinha Eu lembrei do bairro coxinha Tá Só lá fazendo um Tchau 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 Tchau